Atenção pessoal, a financeira aqui do nosso canal acaba de informar que você que tem saque FGTS restante Saque FGTS aí, você que pediu demissão do seu emprego, não pegou seu saque, não fez o saque extraordinário Tem saque restante, você consegue aí fazer a antecipação do saldo do seu FGTS Com a menor taxa de juros do mercado Aproveite, tem muitas pessoas já que entraram em contato, estão fazendo resgate do seu saldo FGTS Com a menor taxa de juros do mercado, não tem parcela para vocês, é descontado direto do FGTS Não perca, entre em contato com a nossa financeira, o link aqui, o contato direto pelo WhatsApp está na descrição Você consegue de forma simples e até 24 horas, dependendo, o dinheiro já cai na sua conta Então se você está precisando, se você tem saldo FGTS restante, pediu demissão, não pegou, foi mandado embora, não pegou também Você pode conseguir aí com facilidade Se não fez também o saque extraordinário, que você não pode ter feito, você consegue com a menor taxa de juros do mercado Entre em contato aqui, o link está na descrição e não perca esta grande oportunidade